Galera, boa tarde, tudo bem? Olha só, eu tô aqui hoje com um vídeo rápido só pra mostrar pra vocês o vigor a vitalidade de uma dendróbio anosmo Filma aqui pra mim Nicole, olha só Isso aqui é uma planta só, tá vendo? Agora, olha esse bulbo, presta atenção nesse bulbo O diâmetro do bulbo, né? E olha o tamanho onde é que esse bulbo vai Vou medir com a fita aqui agora só pra vocês terem uma ideia Segura aqui pra mim Nicole Dois metros Dois metros é o tamanho desse bulbo Só pra você ter ideia, eu vou ficar em pé Eu tenho um metro e oitenta e dois Filma aí Nicole Eu tenho um metro e oitenta e dois Olha só o tamanho Eu já vi em árvore, mas em cultivo assim Doméstico, ni cachipô Né? É a primeira vez Eu tenho um e oitenta e dois Eu coloco ela mais ou menos na altura da minha cabeça Tá arrastando o chão Tá me entendendo? Agora Vou levar ela bem acima da minha cabeça Pega todinha a planta Viu o tamanho? Dois metros de bulbo E um bulbo Muito forte, muito resistente Olha só Olha que belezura de planta Isso aqui é um adentroso a noz Muito vigor Muita vitalidade Só passei rapidinho pra mostrar pra vocês O tamanho desse bulbo Dois metros de comprimento Com curvas, né? Olha só Maravilha, né? Show! Obrigadão Beijão no coração de cada um